Tá ali, mas não tá marcando na bússola. Nossa senhora, velho. Que gonorreia. Meu Deus do céu. Como eu marco isso? Eu sei onde você tá. E você acha que é inteligente? Vamos pro lugar certo? Não sei não, só jogo Call of Duty. Ah, o anime. Vou cair na água. Não sei não. Tô indo Eu também Não quero, me deixe em paz Eu aguento senão eu não podia jogar nada Erram ser pobre É foda, realmente Sei como é, tá ligado? Os policiais que investigam o caso devem ter armado uma estação retransmissora Ela terá a aparência de uma parabólica e deve estar em um telhado Tá, então tá no telhado Nossa, é a polícia? Caralho, é a polícia, velho Vou comer e já volto Tchau Vou ficar em desvantagem se eu não entrar na comunicação dos policiais Tenho que invadir a estação retransmissora móvel Ele batia nos policiais, né? Encontramos as digitais do bastardo Do lado dos cortes Isso, o pinguim é nosso agora Tá vindo Piro Vamos fazer um negócio Tá vindo Meu Deus Nossa, que silêncio, né? Porra Hum Hum O crime ocorreu há vários dias O fogo e a exposição ao clima dificultam a identificação das vítimas A vítima masculina está usando uma máscara negra Mas não posso confirmar a identificação como Roman Sionis Sem uma análise de DNA Que não posso fazer aqui Aqui Ah, caralho Nossa, eu nem vi essa menina aí Posso identificar a vítima do sexo feminino pelas digitais Tiffany Ambrose Namorada de Roman Sionis Ou uma delas Ela não era nenhum anjo Longa lista de antecedentes Mas nada indica que ela seja o alvo Pode querer O fogo se espalhou devido a um coquetel molotope arremessado no quarto A intenção pode ter sido destruir as evidências A trajetória da bala sugere que o atirador pode ser alguém da altura do pingo Mas o padrão nos resíduos da pólvora sugere que a bala foi disparada por alguém deitado no chão Mas os sucos no chão mostram que quem matou a vítima masculina estava sentado numa cadeira inclinada para trás Os policiais são compatíveis com o pingo Mas estão por cima da fuligem do fogo Mas estão por cima da fuligem do fogo Os policiais tinham razão O pinguim esteve no quarto Mas estas impressões provam que ele esteve aqui depois dos homicídios Se ele não matou o Máscara Negra Então quem? A única certeza é que o assassino da Tiffany estava deitado no chão Mas por quê? Estas faixas brancas são graxa de sapato Quem atirou na Tiffany estava sendo arrastado no chão Além das vítimas havia mais duas pessoas no quarto Quem atirou na Tiffany e quem estava arrastando essa pessoa O local do disparo contra a vítima do sexo masculino dirá mais Ué, não dá pra pegar digital no corpo do cara? O DNA aqui não pertence a nenhuma das vítimas De quem é? A luta começou quando alguém surpreendeu o atirador Não está claro quem venceu a luta Pode ter sido qualquer um deles Eu posso analisar a evidência para tentar descobrir mais sobre o intruso Ou sobre o atirador Valeu Opa 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 Este DNA da vítima de sexo feminino O nível de oxidação sugere que estava aqui há vários dias Se eu analisar a evidência posso descobrir o que ela fazia quando foi atacada e aí e o celular ela mandava mensagens de texto para Roman Saione sobre alguém chamado Coringa o Coringa mas esse crime aconteceu há vários dias e eu vi o máscara negra hoje e as únicas respostas levantam ainda mais perguntas quem é o Coringa ele é o assassino aqui ou um dos assassinos a um corpo um atirador desconhecido e um agressor desconhecido que atacou o atirador preciso comparar as amostras de DNA com o banco de dados nacional de crimes para identificar quem estava no quarto Alfred preciso acessar o banco de dados nacional de crimes a única forma de fazer isso seria eu me infiltrar do departamento de polícia de Gotham então é para lá que estou indo senhor o senhor terá que invadir fisicamente os servidores se realmente quiser fazer algo tão tolo vai precisar de uma arma não letal poderosa recomendo que volte e pegue seu detonador de apalo não é má ideia e não é mesmo quem é o Coringa quem será que é o Coringa e não faço ideia de quem que seja essa pessoa e a gente pode comer e não dá para conversar não tem um tempo eu não tenho tempo eu sou o batman e me deixo em paz e a gente pode falar o delta quatro quatro pode chamar o delta oito dois aguarde quatro quatro delta oito dois responda delta oito dois responda delta oito dois situação delta quatro quatro sem resposta do oito dois por favor seguir três para confirmar a situação do oito dois e aí 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 e isso aqui não vai dar certo não hein é realmente e aí e aí e aí era só eu voltar para ele me avisa isso bem vindo ao lar senhor o detonador de a bala está em sua mesa lembre-se se o senhor usá-lo em lugar dos próprios punhos causará danos menos graves a policiais e civis anotado e aí Cadê? É aqui? Detonador de abalo Então nada vai abalar o Batman Que até uma criança perceberia Verdade, mas duvido que seja tão fácil lidar com o resto deles Se fizerem isso, vamos comer a ceia de Natal antes do que você pensa Ah, o Batman é tão hilário O que é isso? Sua explosiva é não letal desenvolvida para controlar a multidão Cega e atordoa qualquer um atendido na área da explosão Isso é muito bom Mas eu vou pegar isso ainda Não, não, eu peguei o errado Puta que pariu Puta Ah, eu tenho que desbloquear isso para... Hum... Hum... Só tem esse aqui, né? Ah, tá Putz É fast travel, né? Esses negócios É, eu vou ter que pegar isso Ah, não Eu vou pegar isso logo, vai Eu vou pegar tudo isso aqui Daí eu fico de boa Provavelmente eu vou ter que ficar voltando Indo e voltando, indo e voltando Todo mundo falando dessa tal coisa Fica nas ruas de noite e pega as pessoas Coisa como se não diga uma criatura Tem chifre e boa Dizem que a coisa fala Vai vir uma pessoa antes disso O que é essa coisa aqui? Ninguém sabe Acho que a gente precisa de um lugar pra ficar escondido Pode ser uma boa ideia Pelo menos até o sol aparecer Meu Deus Eu olho pra trás e vim vindo o bonde inteiro Pô, uma cacetada Você tem o que a gente quer A revolução Ah, velho, eu não acredito Foda-se Vamos fazer A revolução não vai parar Cadê? Eu tenho que pegar isso aqui ainda Ah, tá Claro que pode bloquear Pontos de queda do Batwing E revelar Tá Beleza Vamos saber desse babado Preciso de uma unidade disponível Para uma missão especial Aguardem O que é ele? Quem é ele? Não Caralha Eu tenho que subir lá? Olhos abertos Olhos abertos Não vou sair daqui Caramba Ele tá detonando esses caras Não deixe ele chegar Juta nos dentes Ainda tudo bem Pronto para o terceiro round Pronto para o terceiro round então Que faria o paralho Deixamos o que você pode fazer Ah, também precisamos discutir algo Cuidado aí Você está destruindo propriedade pública Rastejando pelos tubos Como um rato de escoto Ah, que esperado Mas como que ele sabe disso tudo? Aposto que virar aquela coisa Exige muita concentração Opa Desculpe por isso Mano, que idiota Ah, coitado da porta Deveria pedir desculpas Interessante Observar seu raciocínio Foi estimulante Vou me assegurar Que a próxima Seria mais provocativa Isto não é um jogo Enigma Ah, é sim E você pode parar De jogar Quando quiser Agora pare de interferir No meu trabalho Desativar as torres É alguma coisa Mas Meus informantes Meus dados Meus retransmissores Não são pra você Fique longe Isto, surtou Surtou completamente Rebloqueei? Ai Nice 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 Eu tenho um ponto Eu tenho um ponto Não vou usar esse ponto Não vou usar esse ponto Ué Eu não tinha de bloquear Eu peguei isso aqui Meu Deus Eu peguei isso aqui Ou não Não sei Ai, ai Como eu vou entrar aqui agora É aqui já? Mata aí, vai Espera aí Espera aí O que é que a gente está inventando? Tenho uma ideia melhor Esse cara sabe o que está fazendo Desculpa, 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 desculpa Olá Você vai perceber que eu compliquei consideravelmente Isso significa que não vamos ficar juntos Acho que essa é uma maneira de resolver um problema Não Caralho Creio que tomou a decisão certa Reconhecer quando está derrotado é o primeiro passo no caminho para o crescimento pessoal Aione está muito estranho hoje É? Nem notei nada diferente Mas eu também não fico trocando ideia o tempo todo com ele Ele está falando demais Fica fazendo piada O pessoal está achando que ele está aprovando o produto Sacou? Sem chance O chefe só quer saber da produção e distribuição Ele é inteligente demais para ficar viciado Quem sabe vai ver foi a Tiffany que fez ele entrar nessa Pode ser Aquela mulher é encrenca Não sei o que ele viu nela Aqui também faz fácil Me fez o pessoal Arrofe o defasso Arrofe o defasso Arrofe o defasso Aqui Volta Tudo bem perto, cardalhão Tchau E tem que beber E cai aí. Ah, era isso só. Ai ai. Comigo. Brinca comigo. Sim. É isso. Tem mais? Meu Deus do céu. Tem mais três. Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.